Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, a felicidade parece reinar na fazenda. Agora vocês vão se casar na igreja? Sim. Eu não quero que seja um casamento simples. Tem que ser grandioso, como você merece. Mas há notícia. Quero anunciar que nós vamos nos casar na igreja. Não agrada a todos. Vai ser um casamento por amor, para confirmar diante de todo mundo que nos amamos. Nesta quinta, cinco da tarde. Por respeito a ela, você tem que sair desta casa. A que não podia amar. A que não podia amar.